A CIDADE NO BRASIL 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 Mas... Como é que veio? Una do outro lado! Deixem-se a dormir! Deixem-se a dormir! Para que este país no meres! Vamos! Por! 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 A CIDADE NOVA 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 E aí, escurra, 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 escurra! É a tua corrida. E goto 20k e speed. Agora o que é a helmet? Babu, sape aquade. Tá que a moça ter. A moça ter. Ei, levá. Lembra, não armá muito tempo. Quanto tempo? 500. Eh, Babu. 1000 mil não conseguirei. Algo, 1000 mil. ado, vá. Ai, ei, ele ébrinho. Agora, 500 mil oque, é a helmet. Hum. o 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